Quem já passou ao menos uma vez na avenida Jerônimo de Albuquerque, na altura do Angelim, já notou a existência desse condomínio. Olha só, esse aí é o VIT, que deve entrar para a história como uma das obras de moradia de entrega mais atrasada dos últimos tempos. O projeto foi lançado em 2007, com a entrega prevista para 2009. Isso quer dizer que os moradores esperam para receber seus imóveis há pelo menos cinco anos. Amanhã e domingo, centenas de consumidores e lesados das unidades habitacionais do VIT, no bairro do Angelim, foram convidados pela construtora para visitar a obra. Esse convite só foi realizado após uma determinação judicial. As histórias de compradores desses imóveis que perderam um pedaço de sua vida por conta de problemas com a entrega de imóveis é o assunto da reportagem de Elinalva Cardoso e Marcos Leite. Em 2008, pensando em se livrar do aluguel, este funcionário público comprou um apartamento na planta, atraído pelas facilidades para pagar o imóvel. Mas um ano depois, o que parecia ser a realização de um sonho, se tornou pesadelo. A previsão de entrega vai ser em 2009, janeiro de 2009, e desde então, questões econômicas, aconteceu que a construtora foi à falência, foi incorporada por outra construtora, no caso a Biara, passou para a Asa, a Asa já passou para a PDG. Quantas vezes mudou de construtora? Duas vezes. O mesmo aconteceu com esta mulher, que adquiriu um imóvel pensando na localização. Eu passava lá, aguardando o que ia acontecer. Mudou de construtora duas vezes, agora está na PDG, e estou aguardando, ingressei também com a ação, estou junto com as outras pessoas que estão na ação, e estou esperando o deferimento. O local onde o condomínio ia ser construído também influenciou este homem na hora de escolher o apartamento próprio. Ele conta que chegou a vender a casa no bairro Maiobão, para dar entrada no financiamento, e foi obrigado a morar de aluguel. A medida que eles falavam que a gente poderia acompanhar o desenvolvimento da construção, do empreendimento, via internet, que eles colocavam, porque no momento era mais fácil. E sempre que eu olhava, ele ficava lá dentro, que tinha um tapume que não dava para a gente ver, mas só aparecia na internet uma máquina, ninguém via trabalhando, não via. No próximo semana não aparecia nenhuma progressão, e aí eu perguntava, ele dizia, era porque chovia, justamente o ano de 2009 choveu bastante, mas não justificava. Três histórias parecidas e com um único objetivo, receber os apartamentos ou o valor pago pelos imóveis, com previsão de entrega atrasada em cinco anos. Engraçamos com uma ação coletiva, onde o Instituto buscou contato com os outros mutuários, e a partir de então já são, salvo engano, 400 pessoas. Espero justiça, espero que a justiça resolva. Quero a restituição, com danos morais, porque o direito brasileiro é muito bonito e realmente muito sério na questão dessa parte. Quando você é prejudicado, quando você faz todo um sonho, você faz todo um planejamento na sua cabeça, se você é frustrado disso aí, você tem problemas, se você não é a pessoa que tem estrutura, você cai. Lançado em 2007, o condomínio de 864 apartamentos é motivo de indignação para centenas de consumidores que compraram estes imóveis e acreditaram no prazo de entrega que estava previsto para dezembro de 2009. A demora na entrega do condomínio, construído no bairro Angelim, deixou 40% dos mutuários revoltados, que decidiram entrar com uma ação coletiva na justiça para poder receber os apartamentos e os prejuízos em decorrência do atraso. É uma situação singular no mercado imobiliário de São Luís, porque os consumidores vêm esperando há mais de cinco anos a entrega dessas unidades estão sofrendo, pessoas que venderam suas casas, aguardando que a construtora cumprisse aquele prazo contratual, ou seja, janeiro de 2009, para receber as suas unidades. Mas esta não é a primeira vez que problemas como esse acontecem em São Luís. De acordo com a advogada, a maioria das pessoas que compra apartamentos ainda na planta, enfrenta esse tipo de situação indesejada. Nos últimos 11 meses, o número de reclamações registradas pelo Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo aumentou em 27%. A situação é no Brasil inteiro, da maioria das construtoras atrasarem o empreendimento. Então o consumidor tem que ficar atento, ler o seu contrato e buscar reparação através da justiça, ou então buscar a construtora para conversar se ela pode pagar um aluguel durante aquele período que ela não cumpriu com a entrega da sua unidade. Em alguns casos, a justiça garante vantagens aos consumidores, como por exemplo, exigir o cancelamento do contrato em caso de atraso, isenção de multa, idenização por perdas e danos. E para evitar futuras dores de cabeça, os órgãos de defesa do consumidor alertam e dão dicas na hora de escolher o tão sonhado imóvel. Primeiro, verifique se existem processos na justiça e reclamações em órgãos de defesa do consumidor sobre a empresa responsável pela obra. Visite empreendimentos já construídos e procure saber se os prazos foram cumpridos. Se houver, questione a construtora sobre os motivos de atrasos. É importante guardar tudo. Folhetos, cartazes, anotações feitas pelo vendedor e informações fornecidas por e-mail. Tudo isso podem servir de prova em uma ação judicial. Aquele único parágrafo que você não entendeu pode fazer muita diferença. Tire todas as dúvidas com o vendedor e, se achar necessário, procure um especialista. Olha só, e não custa nada lembrar que essa situação pela qual os moradores desse condomínio passam não é exclusividade deles, mas exemplifica muito bem o drama de muitos usuários.